A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu, Clássico? O seu Raimundo aumentou o aluguel. Mas como é que a gente vai pagar mais pela casa se o teu salário nem aumentou? E outra, essa casa não tá valendo tudo isso que ele tá cobrando, não. A gente tá sempre ajeitando alguma coisa, sempre consertando outra e depois não tem nem espaço pra minha máquina de costura. Pelo amor de Deus, Clássico. Foi o que eu disse pra ele. Mas acontece que ele falou que tudo aumentou, que é por causa da crise e essas coisas. Não adianta, Maria. Ou a gente paga mais pela casa ou então a gente tem que procurar outra. Mas as crianças já estão acostumadas com a vizinhança. Eles se dão tão bem com os filhos do senhor Aurelione e da dona Edileuza. E a escola? A escola fica aqui pertinho, Clássico. Eu sei, eu sei. Eu também não quero mudar. Mas acontece que a crise não tá fácil. Olha, ainda bem que eu tenho meu emprego garantido. É pouco, mas é certo. O jeito é a gente economizar em alguma coisa pra poder pagar o que ele tá pedindo. Eu só não sei em quê. Eu tô achando que a gente vai dar um jeito de ter um dinheirinho a mais, viu? Sabe por quê, Clássico? O que eu quero é construir a nossa casa. Pra gente parar com esse negócio de ficar pagando aluguel. E outra, eu quero um espaço. Um espaço pra minha máquina de costura. Beça, pai. Deus te abençoe. Oi, mãezinha. Pensa, pai. Pensa, mãe. Deus te abençoe. Que cheirinho bom, mãe. Eu tô morrendo de fome. Mãe, a prova tava difícil, mas eu acho que eu acertei quase tudo. Que cara é essa, gente? Ai, ai. Pois é. Veja dois, por favor. Veja dois aqui também. Uma agulha média e uma... Pequena. Que não é bom. A pequena com pouca goma, tá, dona Jandira? Obrigada. Obrigada. Eu tava pensando, Francieli, no problema do aluguel lá de casa, né? Como é que a gente pode fazer pra ajudar, né, mãe? Tem que pensar em alguma coisa, Dirlei. É, eu já ajudo o senhor Aureliano lá na mensaria. Ganho um trocado que só dá pra quebrar o galho. Não sobra nada. Eu não posso mais trabalhar. Eu tenho que terminar meus estudos, né? Tinha que arranjar um jeito de ganhar mais dinheiro. É, o que não dá é pra ficar parada aí. Mas sabe, Dirlei, que eu gostei da ideia do pai? A mãe podia pegar um emprego de balconista lá na farmácia do seu Natalino. Mas, já... A mãe não gosta de trabalho de balcão, Francieli. Tu sabe como ela é. Ela gosta de inventar coisa. De ficar lá nas costuras dela, no bordado, ouvindo o radinho. Ela não vai dar conta de ficar com a barriga encostada no balcão, não. Não. Decidiu tacar com pouca goma, meu amor? Obrigada. E se a gente escrevesse pra aquele programa de televisão? Qual? Aquele que a gente ganha prêmio. Já pensou nós dois lá? A gente ia dar um show. Lá em casa a gente acerta tudo que eles perguntam. É verdade. É, mas entre escrever e ser sorteado é muita água nesse garapé. Não dá pra ficar contando com a sorte, né? Dá mesmo não. Mas vamos pensar numa coisa, né? Mas o quê? Que cheiro bom! 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 Tá animado, hein? Que foi? Ganhou na loteria. Não, entregou carta premiada e o dono te deu recompensa. Tudo bom, Adilei? Tudo bom. Não ganhei dinheiro, não. Dinheiro não é tudo nesse mundo. Tá de namorada nova, né? Também não. Mas olha, eu tô pensando, já tá na hora de eu me apaixonar de novo. Tá na brisa, tá na palha do tucumanzeiro. É o amor que tá no ar. Mas tá animado, hein, seu Hermes? E aí, muita carta pra entregar? Tava indo justamente na tua casa. Pra casa? Tem uma carta pra tua mãe. Ó, entrega pra ela que daqui eu vou me embora. Ah tá, tá bom. Tchau, seu Hermes. Ei! Pensa que eu não sei que aquela cunhinha lá do Paraná Baixo, aquela é generosa. Mas olha já que cura um enxerido. Oi, mãe. Oi, meu filho. Senhora, quem fora? Eu tô esperando o teu pai. Carta da tia Rosália. Da Rosália? Mas faz um tempão que ela não me escreve. E isso não tá me enxerando bem. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu?